Ah tá Ah Mas não dá Tem um cara ali Nossa que burro Acabou essa bala Será uma burriceia A doze melhor que a sua ali Doze melhor que a sua ali Doze melhor que a sua ali A doze melhor que a sua ali A sua verde aí Direita, direita É uma cega mano É melhor você tomar do coquinho primeiro Nossa Como que você consegue ganhar Jogando desse jeitinho Nossa senhora Só faz cagada Que? Hã? Uma santa? Que maria Só maluco Só maluco Só maluco Deus meu Deus Como é que é? Hã? Hã? Ficou espião, ficou espião Parece aquela runha, pega aí Pega aí, às vezes tem negócio ali, sanguinho Sanguinho aí Como conseguiu subir aí Eita dando setinha vermelha aqui De lag, 700 de ping Se tiver assim no jogo, não dá pra eu lag Não dá nem pra eu ver tanto lag 900 de ping Pra cima, pra cima ali, escadinha Sobe aí Aí, o buraco aí que ele fez Parede aí Dá uma fogueirinha aí Deixa eu entender 500 de ping Seu bonequinho tá indo pra todo controlado Não, assim não dá pra eu jogar Se for assim, nem joga Não, assim não dá pra eu jogar E aí, menininha Tô com gata Eu já Tá frio Tem que ligar Aquecedor no quarto lá E eu tô com um negócio aqui Desumidificador na sala Dá pra você comprar Dá pra você comprar outro aquecedor É bom não, é foda Puta que parha Olha que aqui não leva, hein Onde eu moro aqui faz Faz 30 anos que não leva aqui Que é perto da praia, né Mas tem lugar aí que tá foda Eu ainda não vi, cara O azul aí é um dos, azul O que matou? Vai pegar as coisas do cara, mano Vai que tem bala de, de bazuca Agora você não vai adiantar nada Vai lá Oi oeeee nossa que furro tá pulando Agora eles estão enfrentando outros Não, não gosto de nada Que bizarrice Nossa senhora Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Eu tô tirando ali Deixa eu pegar fogo Estou morrendo Nossa, velho Estou ativando em você não Se rila aí, mano Se rila aí, velho Estou ativando aqui Estou ativando aqui Estou ativando aqui Estou ativando aqui Se rila aí, se rila aí Up hit hit Eu tenho um cara. É só sair a pulada, velho. Essa porra está escondida aqui, velho. Eu tenho um cara, velho, velho. tem duas baratas na outra chmarrê E aí, mano, olha ali, ó, se enrola todo, velho, você pega fogo essa porra aí, meu cara, tudo é cuidado, tá em cima, meu, em cima, pra te dar deslempada na cabeça, velho, abaixa aí, meu, vai lá, tá em cima, eu falo, mano, fica aí, fica aí, velho, o cara pulou, o cara pulou, descargada, 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 e aí, ó,